Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto vestibular do Enem 2019, Prova Amarela, questão 168, que diz o seguinte. O IDH é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para o cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, o tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é zero e o maior é 1. Cinco países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. IDH, o primeiro ficou com x, o segundo raiz de x, o terceiro x elevado a 1 terço, o quarto x ao quadrado e o último x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses obteve o maior IDH? Bem, pessoal, isso aí tem a ver com o teu conhecimento sobre exponencial. Exponencial, a gente pensa muito exponencial aqui, com f de x, que é um número b fixo, por exemplo, 2 elevado a x e você tem essa curva ascendente, sendo que quando o teu x foi igual a zero, a tua medida aqui vai dar 1. Então, esse ponto que eu estou marcando aqui, vou até pegar em preto para vocês enxergarem que está a mistura aqui de azul com vermelho, esse ponto aqui é o ponto 0,1 dessa exponencial aí. Essa é a exponencial famosa, você todo mundo dá de cara com ela, tranquilo, feliz da vida. Só que você está trabalhando com um número, repara aqui que ele está falando que é um número que está entre 0 e 1. O número que você vai trabalhar aqui é um número entre 0 e 1. Então, vou trabalhar com essa exponencial que está aqui em vermelho, em que esse teu número a está entre 0 e 1. Aquela anterior é para o 1 ter um número b maior do que 1. Aí, igual a 1, igual a 1 daria um patamar aqui, não deixaria de ser exponencial. Bem, pessoal, nesse caso, ela passa a ser decenente. Se você botar seu valor de x aqui entre 0 e 1, quanto maior for o seu expoente, menor vai ser seu resultado. Então, x é x mesmo, isso aqui é x elevado a 1,5, x elevado a 1 terço, x ao quadrado e x ao cubo. Então, você tem que procurar o menor deles, que é x elevado a 1 terço, que é a mesma coisa que raiz cúbica de x, que você vai ter o melhor resultado. Se você sabe isso, beleza, vai lá, marca a letra C de cachorro louco. Só que eu gosto sempre de testar as coisas com números, porque mostrando a sinfunção, eu sei que para algum de vocês é um pouco sofrido. Aí, eu queria pensar com um número que tivesse a ver com potência de 2 e de 3, porque se você olhar aqui os números, ó, que era aí, aqui, ó, x elevado a 1, x elevado a 1,5, x elevado a 1 terço, x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo. Então, eu queria um número aí que tivesse a ver com 2 e 3, então, eu estava pensando em 6. Como era um número entre 0 e 1, eu fiz uns rabiscos aqui de 2 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 6. Então, 2 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 6, esse número, é 0,64, sendo que você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 números depois da vírgula. Enxergamos isso aí, beleza, porque é dividido por 10 elevado a 6, legal? Então, o teu x ficou, opa, deixa eu voltar aqui, desculpa, o seu x ficou com essa carinha aqui. Quem vai ser a raiz quadrada de x? Raiz quadrada desse número, ele vai perder o expoente 2 elevado a 6, fica 2 elevado ao cubo, 10 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, você viu que o número aumentou quando você extraiu a raiz? Quando você tira a raiz cúbica, você vai ficar com 0,04, porque raiz cúbica, falta um cubo aqui, raiz cúbica aqui, de 2 elevado a 6, 10 elevado a 6, é 2 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado, ou seja, 4 dividido por 100, 4 centésimos. Se eu levar ao quadrado, esse número vai ficar pequenininho, e se eu elevar ao cubo, o número vai ficar ínfigo. Então, quando um número é pequeno, se você eleva ao quadrado, eleva ao cubo, vai aumentando o valor dele, ele vai diminuindo, o que explica essa curva que se é descendente nesse trecho. Tranquilaço, pessoal? Tivemos uma visão melhor disso aí, de tudo que foi dito? É isso, pessoal. Espero que esteja ajudando vocês no trabalho de uma maneira global, e a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, pessoal, compartilha, mas principalmente, não deixa de olhar a descrição do canal, que a gente tem um drive com um montão de recursos gratuitos para vocês lá, e aquele abraço!